Elenilda tem 11 anos de idade, é atleta de judô há dois anos e leva uma vida simples, mas também cheia de muitos problemas. O pai é usuário de drogas, a mãe é analfabeta e a avó de Elenilda tem problemas com álcool. Mas nada disso impede a conquista de boas classificações, seja na escola ou no judô. Na verdade, nós temos vários talentos aqui, mas de todos esses o que mais tem se destacado é exatamente a Elenilda. Esse ano ela já participou do Campeonato Brasileiro Região 1 em Belém do Pará. Lá ela se classificou para o Campeonato Brasileiro Nacional, que agora acontece esse final de semana, em Manaus. Ela é um grande potencial, com pouca experiência, tem adquirido resultados de gente grande, superando todas as dificuldades que ela tem enfrentado em casa, na família. Em todos os lugares ela tem se superado. Elenilda, que já foi campeã brasileira Região 1, vai viajar amanhã para representar o Piauí no Campeonato Nacional de Judô, que será realizado em Manaus neste final de semana. Eu estou sentindo muito bem, porque tenho esse campeonato e eu estou treinando para vencer. Quando eu chegar lá, eu posso ganhar em terceiro, segundo e primeiro, mas eu quero ganhar a vitória. A mãe, mais que coruja, se emociona ao falar do orgulho que sente da filha. Eu espero que minha filha vai ganhar muito, que a gente luta muito por ela, a gente faz de tudo por ela, para ela. E ganhar a medalha de ouro novamente, como ela foi para Belém, a gente lutou, ela ganhou. E eu espero que ela vai ganhar muito mais. Ela é capaz disso? Com certeza. Você não fica orgulhosa? Meu amor, Maria. Eu nem durmo de noite. Tanta alegria de minha filha estar. Isso aí, o dia a dia dela. Ela acorda de manhã, vai para o estudo, estuda, e a tarde vai para o judô. No horário que está, ela estuda, está tirando nota boa no colégio, é uma ótima aluna no colégio. Para quem é melhor do que uma mãe? Para uma mãe, a felicidade desce. Isso tudo é depois do judô? Depois do judô, porque antes era uma criança, todo mundo aqui conhece, ela gostava muito de brincar na rua, mas depois que ela entrou no judô, ela mudou muito, agora é uma menina obediente, vive mais dentro de casa, do colégio, para o judô. E para quem é melhor? Eu espero que as outras sigam o mesmo exemplo dela, né? E para quem é melhor?